Está muito grande, vamos fechar mais, que a gente vai ter que girar. Vem pra cá, fecha mais, fecha mais. Isso. Tenta fazer um círculo. Vamos tentar fazer um círculo, não ovo. Isso. Aí agora, todo mundo põe o pé direito por cima do pé esquerdo. Até quem é ambideira, por favor. Isso, direito, filho. Isso. É o outro direito. Ô, minha amiga, o outro direito, isso. É natural, conheço vários ambideiros. É o outro direito, desculpa. Não, Pepe, desculpa. É o outro direito. Mas eu atuo aqui, gente. Olha só, com o pé direito por cima nós vamos girar no sentido horário, cantando essa música, que é difícil, mas depois de uns três dias vocês aprendem. Que é assim, ó. Passando o pé por cima, passando o pé por cima, passando o pé por cima, e não passando mais. Aí depois é pulando pra direita. Pulando pra direita, pulando pra direita, pulando pra direita, e não pulando mais. Opa, eu vou soltar, vai de novo. Eu vou soltar, gente, senão não vai. É que tudo bem, tudo bem. Vamos fazer um negócio. Ah, juntou. Um, dois, três e... Passando o pé por cima, passando o pé por cima, passando o pé por cima, e não passando mais. Juntou. Pulando pra direita, pulando pra direita, pulando pra direita, pulando pra direita, e não pulando mais. Parou. Fica mais juntinho. Agora é a postura que o pessoal que passa de carro adora. A gente vai pôr as duas mãos pra frente. Vai pegar a mão direita, pôr no joelho da pessoa esquerda. E a mão esquerda no joelho da pessoa de trás. Isso, peraí. Isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Isso mesmo, sem cruzar as mãos, não é pra fazer assim, ó. Não é pra fazer assim, entendeu? Beleza. Vamos, sagitariano, vamos lá. Um, dois, três. Passando o pé por cima, 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 e não passando mais. Juntos. Pulando pra direita, pulando pra direita, pulando pra direita, pulando pra direita, e não passando mais. De novo. Passando o pé por cima, 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 e não passando mais. Vamos lá. Pulando pra direita, 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 e não passando mais. De novo. De novo. mas as pessoas que estão lá também. A gente, nós juntos, vamos ser todos irmãos, todos de uma única tribo, sempre um ganhando as costas do outro. Chegar no lugar, todas as bolsas vão ficar juntas pra ficar mais fácil da gente se cuidar. Nós vamos nos cuidar, vamos cuidar um do outro. E aí a outra partinha importante vai ter outras pessoas, certo? Então, as pessoas saíram da água, a gente entra, não pode esquecer de ficar muito tempo na cachoeira porque tem outra pessoa que vai querer entrar e assim por diante. Fora isso, namastê, boa trilha pra todos, bora lá. Não estão batendo palmas não, nem põe nas mãos.